Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rrrr...rápido, que beleza. Obrigada. A gente tem duas chances aqui. Ou você quer ficar conversando comigo ou você prefere dormir? Eu prefiro dormir. Obrigada. Mas eu não consigo fazer você dormir. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Você pode... Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. O que você tem na mão é um pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só jogar no russo. Senão a gente fica conversando aqui. Essa foi rápida, hein? Uma salva de palmas para eles. Aí, vai aí. Cara, cuidado aqui. Cuidado aí. Seu nome qualquer aqui? Seu nome. Pode falar. Tenta falar o seu nome. Seu nome. O que você veio fazer aqui? Fala. Tá gostando do show? Tá enrolando a língua. Fala. 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 Vai lá, vamo lá. Ah, isso! Gente, não deixe o pessoal rir não. Tá virando bagunça agora. Não, tá virando bagunça isso aqui. É. O pessoal não para. Agora a gente entendeu. Ela não tava entendendo o que o André tava falando. Então vem, vem, deixa. Pessoal, ajuda eles aí. O que ela veio fazer aqui? Só vim pro show. Vem o quê? Só vim pro show. Só vim pro show? Mas não veio invadir, só veio pro show. É. Ó, o guardião, manda pro outro lado. Gente, gente, vem pra cá. Olha aqui, o outro lado tá aí. Vem pra cá. Mas é uma... Então sobe, gente, vem. Sobe, vem pra cá, isso. Vem. Sobe, sobe lá. Pessoal, sobe lá. O pessoal fica rindo aí. Já não aguento mais. Olha, multaram muitas, hein? É, meu. Pessoal, o que é isso? Quantas multas? Você riu muito, hein? Pergunta aqui. Senta aí, guardião. Obrigado. Vocês foram sensacionais. Foram bons. Vocês foram sensacionais, viu? Fala pra ela aqui. Quantas naves ela veio pra cá? Não, 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 não. Vixi. Vixi. Esse alienígena tá de brincadeira, né? Multa ele. Tá rindo aqui, ó. Quem pode multar? Ah, então. Não, pergunta. Não. De quantas aves ele veio? Aham, 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 aham. Cinco. Você vai lá? Ninguém entende. Cinco. Você entendeu? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.